Oi, pessoal! Meu nome é Juliana Walter, sou uma recrutadora executiva da Reis e hoje eu vim compartilhar um conselho com vocês. Antes de iniciar um processo de recrutamento, é importante garantir que a sua atual força de trabalho seja inclusiva. A melhor maneira de fazer isso é testar e oferecer treinamento para os seus gerentes de contratação e tomadores de decisão a respeito dos vieses inconscientes, que podem ser coletivo ou individual. Justamente por serem conscientes, esses vieses não são muito fáceis de serem percebidos. Portanto, busque testes e avaliações com especialistas que possam ajudar você a identificá-los. Assim, você poderá saber quais mudanças você precisa implementar antes de construir um ambiente mais diverso. Espero que tenha achado esse conselho útil. Busque por hashtag ReisDiversity no LinkedIn para mais dicas.